Opa, fala Deves. Hoje vai ser um vídeo um pouco mais rápido. A gente vai ver um pouco sobre alguns orquestradores de banco de dados, alguns programas que você vai utilizar para poder fazer a visualização dos banco de dados criados, fazer algumas queries e facilitar o nosso serviço. Primeiro, por que a gente usa um orquestramento de banco de dados com programa externo? A gente poderia, muito bem, vir no terminal e instalar, por exemplo, o banco MySQL, rodar tudo aqui na mão, as queries, select e fazer tudo na mão. Mas com o banco já feito, eles facilitam extremamente para a gente, por exemplo, já deixando algumas queries prontas para a gente, para a gente poder ter uma visualização das tabelas melhor do que só em texto e coisas do tipo. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos que existem que são muito bons. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês porque quando eu comecei eram muito poucos que eu conheci e eu não consegui achar muitos novos assim para ver. Então, mas o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o The Beaver. Esse aqui, ele é muito interessante para quem está trabalhando com a base de dados um pouco maior. Ele é um programa extremamente complexo. Não complexo, mas completo. Ele tem diversas funcionalidades, como fazer queries para a gente já pronta. Ele suporta qualquer banco de dados. Postgres, SQL Server, Firebird, Phoenix, SQLite, a maioria dos bancos de dados. E ele tem uma gama de informações muito boas para a gente. Ele já mostra para a gente a arquitetura inteira do nosso banco de dados, se a gente quer ver o diagrama de dados de relacionamento. Essa é uma das principais opções que a gente tem no mercado aqui hoje em dia para orquestramento de banco de dados. Outro muito interessante, que é esse que eu uso bastante, que é o Beekeeper Studio. Que esse é um banco mais para quem gosta de fazer as queries na mão e coisas do tipo. Para não ficar enferrujado, digamos assim. Eu tenho ele aqui instalado, posso mostrar aqui para vocês. Acho que eu tenho algum banco de dados aqui de exemplo que eu posso mostrar. Esse aqui, ele tem uma interface bem clean. Isso também é uma qualidade, uma grande qualidade dele. Aqui tem a plataforma que dá o Minilabs. Iniciar aqui o meu Docker, só para conseguir mostrar para vocês como é que é o banco de dados do Beekeeper. Vou abrir aqui, conectar. Aqui vocês podem ver que ele é um pouco mais simples e ele basicamente só tem as funcionalidades. Poder ver, salvar conexão, fazer query aqui direto. E salvar query. Você pode, por exemplo, criar uma query aqui, por exemplo, select, alguma coisa, não sei o que. Aí você salva, pode colocar algum nome qualquer. E salvando aqui, pode vir aqui no saved query, ela já vai estar aqui em salvo. A gente vê que salva é bem simplesinho. Tem o histórico de queries feitas também, porque eu acabo não usando tanto. A gente pode ver os campos aqui direto, nesse jeito. Aqui tem os bancos de dados que a gente tem nessa conexão. Ou seja, é um banco de dados extremamente simples. E ele também suporta... Vou mostrar para vocês aqui os bancos que ele suporta. Deixa eu sair aqui, desconect. Aqui, ó, ele acerta mais que ele, marido e bebê, e esses bancos aqui vocês estão vendo. Um caso interessante que eu acho que é mais difícil de se encontrar, que é banco de dados para Redis. Hoje em dia é bem difícil encontrar algum monte de dados, principalmente agradável visualmente para Redis. O que eu mais gosto de utilizar é o Rocket Redis, da Rocket City. Esse banco de dados, ele é muito bonito, foi feito pelo time lá da Rocket City, que é uma comunidade muito interessante. E aí tem esse estilo aqui, que ele é muito bonito, ele é muito simples de utilizar. E ele é bem direto ao ponto no que tu quer usar ali no banco de dados Redis. E ele é bem parecido com a interface do Insomni. Ele foi baseado nessa interface aqui, deixa eu mostrar para vocês. Foi baseado nessa interface aqui do Insomni, de ter três espaços de orquestramento. Aqui ser as conexões. Vou esperar aqui carregar para conseguir mostrar. Aqui, nesse estilo de três blocos, assim, para as conexões. E é um banco bem interessante também. Outro que eu tenho aqui, que eu não sei se ele tem para outras plataformas em seu Linux, que é o Sequeler. Ele é bem simples, é tipo um B-Keeper. Tem o mesmo estilo. É bem simples, é a mesma coisa. Aqui tem as tabelas, tem os relacionamentos das tabelas. E aqui para você fazer a Query. Ele não tem a opção da ideia de salvar a Query, que é um defeitinho, mas... Ele é bem, 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 bem simples. É uma opção interessante também. Para a galera que usa Mac, tem um banco também bem interessante, que é o Postico. Eu nunca usei esse Postico, mas eu já conheci bastante pessoas que falam bem desse Postico. Eu não sei se ele é só para Postgres, mas... Ele é bem interessante. Mas o que eu saiba, ele é só para Mac. Deixa eu ver aqui. É, pelo que eu vi aqui, ele é só para Mac mesmo. Mas é até mesmo uma opção de banco de dados. Caso você use Mac, é uma opção muito interessante. E além disso, né, o famoso que a maioria conhece, que é o MySQL WorkMank. Esse aqui é mais para a galera que usa MySQL, que deve estar acostumado a usar esse aqui. Também é uma opção, uma das mais usadas hoje em dia, junto com o TheBeaver. Ele é bem simples, bem completo, né? Um dos mais completos aí para MySQL. Bem interessante. E o último que eu vou mostrar para vocês é o PHPMyAdmin. Muita gente usa com o programa em PHP. Ele pode usar. Ele é usado direto no navegador e ele é bem simples, simples demais de utilizar. Ele se usa junto com o XAMPP, né? Pode usar um XAMPP ou algo do tipo para mudar um monte de dados e usar ele para fazer o orquestramento do MySQL. Mas ele é só focado no MySQL, né? Mas é uma opção bem interessante para quem trabalha com MySQL. E PHP, né? Principalmente. E é isso que eu te mostrei para vocês. Um vídeo extremamente curto, mas só para dar algumas dicas aí para vocês de alguns orquestradores de banco de dados bem interessantes. E é isso. Valeu, devs!